Olá galaca, tá espaço sideral, família Eugênios Fishing Olha isso galera, olha o meu café da manhã hoje Aquela cafeteira que quebrou o cabo outro dia Tomar um cafezola na xícara de chá Aqui na xícara de café eu acho que é pouco Olha isso galera Pamonha Pamonha O puro creme do milho verde Sem fubazinho, sem nada Vamos cortar aqui primeiro um pedaço pra nós ver Pamonha vinda do Goiás Galera um forte abraço a todos os inscritos do Goiás São Simão do Goiás e tudo mais Quem curte pamonha com café É ó, 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 eu Ah vô, pelo amor de Deus, né vô Delícia Tchau Tchau